Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente entrar O gosto do seu vento, não achar O sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente entrar O gosto do seu vento, não achar O sentimento assim ninguém pode apagar Anjerinho É tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui Vou ter só maltrato Associação e a vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você Eu não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente entrar O gosto do seu vento, não achar O sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente entrar O gosto do seu vento, não achar O sentimento assim ninguém pode apagar Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti